Por exemplo, na pandemia, como é que você poderia resolver os seus problemas? Na pandemia seria bom, né? Uma galera que na pandemia voltou com um namorado, né? Que começou a levar a sério um cara que começou... Começou o namoro, porque não vai ficar com todo mundo, né? Tava ficando com o cara ali no começo de 2020. Eu tive algumas amigas que foi assim, tipo, ai, tô ficando, aí a pessoa fica muito na sua casa, você fica muito na casa da pessoa e começou a namorar. Namorou, não tem como. Não tem como. Então, você já de namorado, de relacionamento, como é que a galera vê o teu... É terrível. Já foi problema, é isso? Nossa, é terrível. É horrível. Tava discutindo isso com uma amiga outro dia, assim, porque faz pouco tempo que ela saiu do armário da Cangirl e assumiu o que é. E ela falou, meu, eu não consigo namorar mais. É tipo, eu saio, um encontro com o cara, no segundo eu conto e depois no terceiro dia já sumiu e nunca mais falou comigo. Eu digo, é super normal, assim. É muito difícil achar um cara que realmente aceite, porque também tem aquele que finge que é o legalzão. Mas consome o conteúdo. Não, finge que é legalzão, fala, não, eu aceito, não sei o que. Primeira briga, porque você é uma vagabunda, não sei o que. Faz isso, 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 entendeu? Ela tá com aquele negócio, na verdade, aqui. É, tá aqui, ó, não aceita e aí, tipo, primeira briga explode e joga tudo na cara. Então, assim, é bem difícil. Você já teve problema com isso? Nossa, muito. Pessoalmente você já teve? Já, eu já decidi falar desde o primeiro, desde a primeira vez e aí fiquei com esse tipo de cara que fingia que tava tudo ok. Já decidi não falar e depois, sei lá, de um mês falar e a pessoa fica puta. Então, assim, sempre tive problema. Mas no momento que populariza, a gente tá falando aqui, o Câmera Prevê patrocina esse episódio, isso vai se normalizando. Eu acho que agora com o OnlyFans tá normalizando um pouco, porque você pega, tipo, a Mirella, que tem 20 milhões de seguidores. Marca nenhuma parou de fazer público com ela, porque ela... A Mirella? Porque ela... A MC Mirella. A MC Mirella. Porque ela posta foto pelada. E, tipo assim, rolava um preconceito do caralho, que eu já cheguei a fechar job, assim, com marcas grandes, e aí tá tudo fechado, e aí, de repente, ah, então, claro, a gente entrou no seu perfil, viu que você divulga o Câmera Prevê, então não vai tá rolando, tá? Rolava muito preconceito. Eu acho que, assim, agora com essa parada do OnlyFans, como tem muita blogueira fazendo, Anitta entrou, então pode ser que melhore um pouco o preconceito da galera, né? Tem uma... Há um... Sei lá, faz uns seis meses, por aí, a galera do OnlyFans começou a fazer um movimento pra tirar... Eu acho que isso foi uma jogada de marketing deles. A pornografia, e no momento que os caras anunciaram isso, o mundo caiu na cabeça dele. O mundo parou. Não, 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 não. Porra, a indústria do sexo fez com que vocês ganhassem o que vocês tiveram até hoje? Não vai, não. Não, mas no outro dia os caras mudaram de ideia. Mas eu acho que foi meio que uma jogada de marketing também, porque bombou muito mais depois. Bombou mais? Bombou mais, porque quem não conhecia, conheceu ali. É? Eu acho que sim. Quem ainda não conhecia, conheceu por causa de tudo aquilo que tava acontecendo. É, porque é uma indústria muito milionária. E mais... É muito milionária. Muito milionária e tem muito view, assim, muito acesso. Você pega qualquer site erótico, o vídeo menos acessado tem pelo menos, sei lá, 30, 40 mil visualizações. O que parece muito pouco, mas se entra no YouTube é muito comum você ter canal que tem 45 views. Exato. 200 views. Isso não existe na pornografia. Exatamente. Construir um público naquele lugar é possível, porque a turma tá ali. São números gigantescos, né? Porque é um dos instintos do ser humano o sexo. Então faz parte de você. Não, o OnlyFans, eu tive, eu criei a minha plataforma de venda de conteúdo, mas aí agora eu resolvi sair da sociedade que eu tava e estou criando uma nova plataforma que vai sair em breve. E aí nesse meio tempo eu voltei pro OnlyFans. E o OnlyFans tava lá parado, não tinha ninguém. Meu, em menos de uma semana, 5 mil pessoas no OnlyFans. Pagando mensalidade, né? É muito rápido. É muito rápido. Por isso que a mulherada aí tá largando emprego, tudo, pra ganhar em dólar ainda. Você me falou que só é meio burocrático, né? É burocrático pra receber. E eu acho que isso é uma evolução também. Os caras tão conquistando o mundo inteiro, né? O próprio YouTube, há um tempo atrás, era difícil pra caramba. É, exatamente. Vai encontrando a maneira. Mas é muito do caralho dar o poder pro produtor de conteúdo. É muito foda. Não, é muito foda. É muito foda. Porque meio que vai acabar acabando com todos esses abusos da indústria, né? Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte, clica aqui pra assistir o papo na íntegra, ou então clica aqui pra assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu!